Boa tarde meus amigos do YouTube, mostra aqui um pouco aqui, a roçazinha que trabalha aqui, que aqui é encabado por hora. Vou mostrar aqui um pouco aqui hoje, como ele está ficando aqui. Terreno bem pequeno para fazer, aqui o meu dia a dia assim, eu pego muito terreno pequeno. Isso aqui é bem pequeno para poder fazer. Aqui eu não filme o mato antes, mas estava alto, mas é mais ou menos melhor. Vou botar um pedaço desse ali. Isso aqui, estou finalizando aqui, aqui já a segunda vez. Aí tem um posto aqui para atrapalhar um pouco. Esse cabo já passou aqui, se for no posto, não tem aqui. Eu estou bem ali. E aí Vamos lá. E aí meus amigos, mostra aqui o resultado, como é que ficou o terreno. O terreno bem pequeno aqui, eu tentei fazer o meu melhor, sempre eu vou fazer o meu melhor aqui. O resultado, basta de estar aprendendo mais um pouco aqui, né? Se eu tiver umas dicas aí pra deixar nos comentários aí pra me ajudar aqui, eu acabei. Aí tinha um poste, tinha um fio ali, um capo de aço, um meio. Olha o resultado aí, cara. Olha o preenche do terreno aqui.